Todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, nós estamos organizando aqui na agência de notícias da AIDS uma live. Cada semana a gente fala de um tema diferente, né? Então, eu não poderia, por uma questão sistêmica, né? Eu não poderia deixar de falar de constelações. E quem me conhece mais de perto vai saber porquê. E, no decorrer desta live, eu pretendo também contar um pouquinho de porquê que nós resolvemos falar de como as constelações sistêmicas podem ajudar em tempos de pandemia. Para que esse tema pudesse acontecer nesta noite, para que a gente pudesse abrir o campo e conversar um pouco mais sobre as constelações, nós convidamos quatro consteladores, pessoas que têm uma experiência bastante significativa com a questão da constelação familiar. A psicologia, não sei se se dava muito bem ou se entendeu muito bem o que era a constelação. Isso melhorou essa relação da psicologia clássica com a constelação familiar? E com os consteladores, melhorou? Mas seria muito difícil responder assim, dizendo sobre toda a área da psicologia, né? Respondendo como parte integral da psicologia. Mas, nesses últimos 15 anos, há 15 anos que eu trabalho com constelação, a constelação foi conquistando o lugar dela dentro da psicologia, a meu ver. Tanto que, hoje, muitos psicólogos trabalham com a constelação, buscam a formação. Mas, hoje, o que eu percebo é que, cada vez mais, a constelação não só ajuda, como ela tem ocupado um espaço maior. Então, eu acredito que sim. Eu acho que, hoje, a psicologia, óbvio, é sempre importante dizer que a constelação é uma técnica terapêutica, não é uma terapia. Então, nesse ponto, eu diria para você, sim, eu acho que a relação melhorou muito. Bom, de quando eu comecei a trabalhar 15 anos atrás para agora, agora você fala em constelação, as pessoas sabem o que é, né? Quando eu comecei, as pessoas nem sabiam. Então, já teve um avanço muito grande. Que bom, que bom. Eu conheço alguns psicólogos que ainda torcem o nariz quando a gente fala de constelação. Sim, isso é verdade. Mas, também, nós temos, eu acho que, cada vez mais, como eu te disse, a constelação, ela vem ocupando um espaço e trazendo resultados que são inegáveis. E isso também está entrando na área médica. Por exemplo, hoje eu tenho médicos que me indicam clientes que estão em tratamento e que eles pedem esse suporte. A constelação chegou na minha vida num momento bastante especial. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com dois colegas, que é o Tadeu e a Elaine, colegas de formação, né? Todos nós tínhamos contato com Evoluir. E foi através do Instituto Evoluir que eu conheci as constelações. Um momento muito delicado da minha vida que foi quando eu perdi a minha mãe. A minha mãe faleceu e eu tinha, através do meu marido, eu conheci a Delmar, do Instituto Evoluir, e ela me convidou para fazer um curso de abordagem integral. E aí, como estudar, sempre foi uma forma de preencher alguns vazios da minha vida. Eu falei, bom, eu vou para lá porque daí eu consigo conviver um pouco, né? Naquele luto. E, através desse curso, eu conheci as constelações e comecei a fazer a formação com a mimança lá no Instituto Evoluir. E tive como parceiros tanto o Tadeu quanto a Elaine. Então, é um prazer imenso estar aqui. Eu cheguei no Instituto Evoluir como cliente, na dor, como todo mundo, 2008, 2009, e achava que era cliente. Fiz essa formação da constelação organizacional, não me pergunte como, porque eu recebi um salário de SUS, da assistente social. Eu fiz a formação e o diploma na Gaveta. E eu dizia, não, eu não sou consteladora, eu não sou consteladora, eu sou assistente social do SUS. Até que, num determinado momento, 2015, mais ou menos, a vida me apresentou uma dor não muito bacana. E aí, quando eu me percebi, eu estava começando a formação, que é uma formação nova no Brasil, das novas constelações com a Brigitte. Então, eu já tenho uma trajetória grande, aí, fala aí, umas mil horas com a Brigitte, ela tem o Instituto em Madri, e essa é a minha formação. E, de repente, eu me vi pedindo aposentadoria no SUS, coisa que eu não pensava, imaginava que eu ia aposentar na compulsória. Então, com 31 anos no SUS, implantando teste rápido nas 38 unidades de saúde que eu supervisionava, junto com uma equipe. E, quando eu olhei, eu estava me aposentando e virei facilitadora. De verdade, foi assim que aconteceu. No mundo de empresas, tive empresa de elétrica, mas estava sempre mudando de ramo também, com imobiliária. Já foi de tudo na vida. E foi também num momento de muita dor, de não saber o que fazer da vida, com 40 e poucos anos, que eu fui um dia num centro espírita e a pessoa me encaminhou. Se eu conheci o Instituto Evolui, eu fui lá. A pessoa me desafiou e eu fui. E passei um pouquinho por terapia e foi justamente com a Lúcia e o Iom, minha primeira constelação. Então, eu fui lá como participante. E, para quem conhece o processo das constelações, eu praticamente fui arrancado do banco lá para participar. E aí começou um romance total com as constelações. Logo depois, eu ia começar a segunda turma com a Mimansa, que é a discípula direta do Bert. E eu comecei ali a minha formação, meio descrente de que ia chegar até o fim. Mas a própria constelação foi me dando força. Se você tivesse que falar o que é constelação familiar, como é que você explicaria, Cristina? Eu diria assim, que eu acho que um dos pontos fundamentais da constelação como ferramenta que ela nos oferece é trazer à luz aquilo que a gente não está vendo. Isso é uma fala bastante comum entre os consteladores. O que o Bert nos presenteou e nos mostrou, Roseli, é que dentro de um sistema, constelações sistêmicas, ou seja, ela se baseia numa visão sistêmica, nessa visão do todo, fatos que acontecem nesse sistema, na ancestralidade dessas pessoas, elas impactam esse sistema. O sistema não tem bom ou mal, não tem certo ou errado. Há um impacto para que haja uma harmonia. E, muitas vezes, o que aconteceu lá atrás impacta, inclusive, as gerações futuras. E, ao impactar as gerações futuras, ela traz emaranhados que não necessariamente a gente sabe, a gente consegue ver. Está aqui conosco a Fabiana. Fabiana Oliveira é uma ativista do movimento das cidadãs positivas. Fabiana acabou de escrever para mim assim, ó, Roseli, eu nunca ouvi falar sobre isso. Que interessante, está dizendo a Fabiana. Fabiana, você não sabe como é interessante, como a gente permite dar voltas na vida depois que a gente constela. Tem umas ordens da constelação, né, Helene? Quais são? O Bert Hellinger chama das ordens do amor, o equilíbrio entre o dar e o receber, a hierarquia e o pertencimento. O que significa isso em linhas gerais? Se a gente faz um link, né, com HIV, AIDS e hierarquia. Todos têm um lugar no sistema. Todos chegaram e todos têm o seu lugar. Então, o meu pai e a minha mãe chegaram primeiro. Perante meu pai e minha mãe, eu sempre serei a pequena. Mas, como a Cris trouxe, perante a vida, hoje eu sou a grande. Então, hoje eu posso fazer novas escolhas. É fácil? Não. Por quê? Porque hoje a gente trabalha também com os conceitos dos clãs, clãs tribais. Então, HIV, AIDS, ou mesmo o coronavírus, né? Que são semelhantes em dores, exclusões, medos, mortes, né? Lutos. Tem muita semelhança. Se eu não tiver um trabalho de acompanhamento, e a constelação é uma dessas ferramentas, para que eu me despeça desses clãs, dessas tribos, o processo é mais dolorido e é mais difícil. A outra ordem, o pertencimento. Todos pertencem. Então, de novo, trazendo a população HIV, AIDS. Todos pertencem, independente de como ocorreu a contaminação, qual foi o comportamento, qual foi a forma de contágio, no olhar sistêmico. E aí eu entendo por que que em maio de 85, alguém tinha que dar o diagnóstico de HIV no hospital do Tatapé. Eu tinha acabado de despencar lá a recém-formada da PUC, como assistente social, e ninguém falava. Eu falei, ah, não, o homem não pode morrer sem saber o que ele tem, e lá vou eu. Então, hoje eu consigo entender, porque a minha alma já tinha um olhar sistêmico, mesmo eu nunca tendo ouvido falar de constelação, e eu dizia, não, ele tem um lugar. Ele pertence. Ele pertence ao sistema, sem julgamento algum. E a gente tem a ordem, o equilíbrio entre dar e receber, que é a grande ordem que move as nossas relações de trabalho. Essa é a grande ordem que move eu ter iniciado como assistente social no SUS, trabalhando com a população HIV, AIDS, e hoje ser facilitadora e disponibilizando o meu trabalho. Então, esse processo é um processo de vivência diária. Basta uma constelação? Não. A vida inteira. A vida inteira. Por quê? Porque é um olhar sistêmico que nós vamos desenvolvendo no nosso dia a dia, em todas as nossas relações. Porque eu acho que quando você traz uma dor do sistema, também é uma grande oportunidade que o sistema está gerando para essa dor ser curada. Então, nós precisamos parar de olhar para a dor, para a doença, como algo tão negativo. Eu entendo que é dolorido, eu entendo que não é fácil, eu entendo que dói nós vermos um ente querido doente, eu entendo tudo isso. Mas nós também precisamos olhar, e eu acho que a constelação traz esse olhar de uma forma muito profunda e muito bonita, que é uma grande oportunidade de nós curarmos o nosso sistema. Quando nós acolhemos, quando nós aceitamos e reconhecemos o destino dos nossos antepassados, e dizemos o sim, esse é o destino dele, eu posso escolher um novo destino, eu posso honrá-los de uma forma mais só. A constelação, quando se pergunta por que tal movimento ou tais pessoas ainda não estão usando, porque é um processo tão profundo que eu acho que cada um de nós temos um momento onde nós estamos prontos para mexer nessa dor? 90% é inconsciente. Então, essas escolhas são as nossas fidelidades. Então, quando a gente se vê em volta de um problema, seja de qual ordem for, de relacionamento financeiro, o que for, tudo tem ali uma questão sistêmica. Então, você está operando ali com 10% que é consciente e você, às vezes, entra num padrão de repetição e esses 90% que estão ali inconscientes e você acessa isso o quê? Através de uma constelação familiar. E isso vai ser um processo. Você pode ir lá e fazer uma constelação, resolver um ponto X, mas, no meu modo de entender, a pessoa vai estar sempre fazendo constelações, porque essa vai ser a linguagem daqui a um tempo. Isso se não aparecer algo mais ainda revolucionário. Mas, por enquanto, a constelação está entrando no judiciário, ela cabe em qualquer situação. É igual o HIV. Em qualquer situação. Não tem preconceito, não tem tudo, entendeu? Todas as classes sociais, todos os créditos, é desse jeito. Como é que a constelação pode nos ajudar a todos a suportar, a ter mais resiliência, a ter mais compreensão dos nossos processos individuais em tempos de coronavírus? Ela ajuda a curar esses medos profundos que nós trazemos e que vem do inconsciente de epidemias que vivemos lá atrás e que muitas vezes nos conectamos. O número de pessoas que estão entrando e tendo síndrome do pânico, que estão tendo depressão, pelo medo de pegar, de morrer. Eu acho que essa pandemia que veio agora, ela veio para acelerar o processo. Por quê? Lógico, tem a parte da dor, que a gente tem que olhar, de todo mundo que perdeu, entes queridos e tudo mais. Mas o que ela veio trazer? nos deixa vulnerável. Ou seja, nos deixou com muitas reflexões a respeito das nossas relações, enquanto casal, enquanto família. Então, ela expôs muito mais a nossa relação com o dinheiro, com o planeta, com o outro. que, afinal de contas, hoje, independente da pessoa ter dinheiro, lógico, ela pode ter uma diferença no tratamento, mas ela não está livre de pegar o coronavírus. E, nesse momento, aquilo que a gente viveu, o nosso sistema, impacta ainda mais, porque todos estamos mais vulneráveis. E é aí que a constelação entra como uma ferramenta incrível para trazer à luz aquilo que a gente não está vendo. e, a partir do momento que traz à luz aquilo que não está perceptível, faz com que a gente reconheça, aceite, acolha para integrar. E, quando a gente integra esses sentimentos, essas sensações, essas questões, quando a gente consegue dizer o sim para aquilo que foi, a gente consegue dizer o sim para aquilo que virá. Então, eu acho que é uma ferramenta extremamente potente, porque ela vai além do cognitivo, diferente daquilo que a gente busca numa psicoterapia, que são as relações, que é fazer essa análise. A constelação, ela vai trabalhar com uma outra linguagem, ela vai trabalhar com esse inconsciente e, por isso, quando ela traz à luz, quando nos ajuda a reconhecer e a desfazer emaranhados, ela nos libera, ela alivia. Eu acho que é essa sensação que a Regina falou, que é um pouco isso que eu tenho sentido muito nas constelações. Então, o convite para todas as pessoas que estão nos ouvindo e estão ficando interessadas em fazer uma constelação, que elas possam ir com o chapéu de curioso, de detetive, que elas possam deixar de lado por algum tempo tudo aquilo que elas pensam, todo o julgamento que elas têm e se entreguem ao processo, se entreguem àquilo que elas vão fazer com o coração aberto, porque a linguagem da constelação é outra. É a linguagem do coração, é a linguagem do amor, é a linguagem da aceitação, do respeito ao outro. A gente fala muito isso na constelação. Eu não quero saber, eu não sei quais foram as razões, por exemplo, que uma mãe precisou abandonar um filho ou deixar um filho. Não me interessa. O que me interessa é que ela deu a vida a essa criança e essa criança, essa pessoa tem gratidão por essa vida que chegou. Então, nas constelações, a gente não julga. É uma metodologia que está lá para observar o fenômeno, observar o que está acontecendo, reconhecer, acolher, aceitar e integrar tudo aquilo. E aí a gente se transforma em uma pessoa diferente e tem a possibilidade de se transformar em uma pessoa melhor. Eu quero deixar para as pessoas hoje um pouco mais de... alegria. Eu deixo alegria. Você deixa? Vida. Você deixa, Tadeu? Esperança. Esperança. Possibilidade. Muito obrigada. Foi uma delícia. É uma diversidade que não acabará nunca mais, porque é como a vida. A vida não vai acabar, gente. Vamos seguir. Muito obrigada. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. sock-ngantar Pra que todo mundo lembre que a vida segue sempre e tudo isso vai passar Faça algo que anime jovem cartas veja o filme mude as coisas de lugar Toca o samba do veninha Tocando na caixinha Ai eu sei que vou te amar Pegue um hino na estante Toque o violão e cante Pare um pouco pra pensar Não será o fim da linha E como disse o rosaquinha Nunca pare de sonhar Nunca pare de sonhar Pare um pouco pra pensar Nunca pare de sonhar Nunca pare de sonhar Soltar a voz e vela Nunca pare de sonhar Nunca pare de sonhar Pare um pouco pra pensar Nunca pare de sonhar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma